Fala galera, como é que vocês estão? Léo aqui trazendo mais vídeo pra vocês E seguinte rapazada, nesse vídeo aqui galera Eu quero primeiramente mostrar o meu novo carro pra vocês E seguinte, não vai ser um vídeo de detalhes né Vai ser só um vídeo mostrando o meu carro novo aqui pra vocês Eu espero que vocês gostem muito galera Que eu vou mostrar ele só meio por cima Vou mostrar só meio por cima, não vou mostrar quase nada Mas eu quero que vocês dão uma olhada Já pra deixar bem anotado aqui Que eu não gosto de fazer enrolação galera Então, o meu novo carro rapazada Então, não vai ter videoclipe Mas no vídeo de detalhes eu vou fazer um videoclipe bem bacana Vou caprichar bastante E esse aqui galera, é o meu carro novo rapazada Repara bem que é um Gol Power galera Um Gol Power aqui ó É tão pouco sujo porque eu já peguei uma pista com ele né Mas enfim galera, eu não vou mostrar tanto detalhe pra vocês Porque como eu já falei, eu vou gravar um vídeo específico de detalhes E nesse aqui é só mostrando mesmo É dando uma... É mais mostrando pra vocês o carro novo que eu tenho Então, confesso pra vocês que foi um carro muito difícil de achar né Porque ele é um Gol Power branco Muito raro, tipo Foi muito raro pra mim achar esse carro Porque na minha cidade mesmo só tem dois Gol Power branco Esse aqui e mais um Então, tipo assim Eu não sei na cidade de vocês aí que estão me assistindo Onde vocês moram Se tem bastante Mas na minha cidade é muito raro de achar um Gol Power branco desse E olha só galera, é um carro muito bonitinho Muito bonito mesmo Curti demais ele Tá totalmente original Não tem nada pra se fazer nele Tá até sem sufilme Vocês vêem mesmo, tá até sem sufilme Tá totalmente galera É assim Sem nada mesmo Sem nada E no próximo vídeo Eu já vou... Até marquei já pra colocar sufilme nele Então no próximo vídeo vai ser colocando sufilme nele Que eu vou mostrar pra vocês como vai ficar com sufilme Que eu vou pôr um sufilme bem escuro Bem escuro mesmo Vai ser mais escuro que no Jetta né Que no Jetta tá G20 Nesse carro aqui eu quero colocar um G Um G5 aqui dos lados Um G5 aqui Um G5 pra ficar bem escurão E bem aqui na frente Eu quero mandar um G25 né Pra não ficar tão escuro assim na frente né Que é igual eu falo rapaziada Eu comprei esse carro Por conta que eu tava usando o Jetta pro dia a dia E sério Não tava dando certo usar o Jetta pro dia a dia Porque eu confesso pra vocês É um carro ótimo Dá pra usar pro dia a dia Só que eu não tenho tanto assim galera Condição pra usar um carro pro dia a dia Porque nele só vai a gasolina aditivada Porque se pôr outra gasolina Acende a luz da injeção Como vocês já viram Que eu já gravei no canal Acende a luz da injeção E querendo ou não É foda largar o carro na rua Porque aparece riscado o carro É passar em carga Mancha pintura E vocês já viram o outro O outro gol curtinho né Apareceu riscado Riscado na rua Então velho É meio foda Deixar um carro Igual o Jetta Assim na rua Correndo perigo de bater Riscar Então eu preferi Obter outro carro também E também é muito importante Eu ter vários carros assim na garagem né Porque Eu que faço vídeo pro YouTube né Tento trazer bastante vídeo De boa qualidade É sempre bom ter Mais carros assim Pra trazer Pra gravar algumas coisas Querendo ou não É conteúdo pra vocês também E aqui rapaziada Aqui tá a nave ó Eu não vou mostrar Tanto detalhes pra vocês Porque eu vou deixar Um vídeo mais específico né Então eu tô só mostrando mesmo Pra não ter mais enrolação Porque eu já tinha comprado Esse carro aqui Confesso pra vocês Que já faz Duas semanas Que eu tô com esse carro E eu tô soltando os vídeos Só agora eu tô soltando os vídeos dele Que eu acabei fazendo Uma coisa que eu não aguentei Tive que fazer mesmo É tirar aqueles parasols Ele tinha um parasol bem aqui ó Aí Eu acabei tirando E ficou a cola Repara bem A cola ficou muito feia Deixa eu ir desse lado aqui Pra mostrar pra vocês Na luz ó A sacola ficou muito feia Ficou marcado assim o carro Mas eu vou tirar a sacola aqui E também Eu vou colocar o seu filme nele Eu tô gravando esse vídeo aqui Num domingo Na terça-feira Já vai estar surfilmado Já eu vou gravar pra vocês Vai ter apresentação Só que não vai ter Agora nesse momento Porque eu não quero estragar A surpresa né Só tô mostrando pra vocês mesmo Pra vocês Verem que carro que é Eu quero que vocês também Deem muita opinião de vocês O que vocês querem Que eu traga nesse carro aqui Eu tava pensando Em fazer um pregate Muito top nele E transformando esse carro Aqui no G6 Porque é um Gol G5 Eu tava muito querendo Trazer Transformar ele no G6 E eu vi alguns kits Pra transformar Só que é um pouco caro Galera Um pouco caro Cerca de 3 mil reais Mas eu não sei É só Eu não vou prometer pra vocês Que eu vou fazer isso Porque é algo só Que eu tava vendo De fazer né galera Enfim Eu gostei demais Desse carro aqui E como eu falo pra vocês É um Gol Eu sou muito apaixonado Em Volks E sério Eu acho que é um dos carros Mais bom assim Foi muito difícil de achar Foi muito difícil de achar Foi muito difícil de achar Esse carro Porque todos os que eu procurava Tava tudo assim Mal acabado Era de sítio De estrada de terra E esse aqui não Esse aqui tá até bem conservado Mas tem bastante coisa Pra se fazer nele Eu vou gravar tudo pra vocês Mostrar tudo pra vocês No canal Não vai faltar nada 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 Mesmo galera Agora Aí pra vocês Tem o friso Power aqui Eu também vou gravar Muito pra vocês agora Vou falar pra vocês A diferença desse aqui Que é um power A diferença do trend também Que que muda Que que não muda Eu não vou mostrar a parte de dentro Porque igual eu falei Vou deixar pra mostrar No vídeo De detalhes né Enfim rapaziada Eu quero agradecer muito A todos vocês que assistem Porque sério Eu tô comprando Eu faço esses rolos De comprando carro Vendendo carro É tudo pra vocês É pra trazer bastante conteúdo No canal Porque se eu ficar Só enroscado com o carro Vai chegar um certo ponto Que não vai ter o que gravar né Então eu faço isso também Pra gravar pra vocês E porque eu gosto muito De pegar carro E mexer um pouquinho E também eu vou explicar Pra vocês Que que eu vou fazer Com esse carro Vai ter vários vídeos galera Vai ter vários vídeos Eu vou fazer Trazer o vídeo pra vocês O que que eu vou fazer nele É um vídeo Porque comprei esse carro Que também tem um motivo Comprei esse carro Que eu acho Que quem é inscrito no canal Vai saber o motivo Comprei esse carro Então galera Vou finalizar esse vídeo por aqui É um vídeo bem curtinho mesmo Só pra mostrar pra vocês A nova aquisição do canal Aqui mostrando mais uma vez A nova aquisição do canal Que é um gol bem difícil De ser achado né É procure aí galera Procure aí E manda no meu Instagram Que o meu Instagram é Galero Violi Vai estar postando aqui embaixo Meu Instagram Galero Violi E se você achar um carro Igual a esse É me manda aí Porque tipo É muito difícil de achar Aqui na minha região Onde eu moro Que é no interior né Foi muito foda De achar esse carro Foi muito foda mesmo Um até bem conservado Mas enfim galera Se você assistiu até aqui É deixa o seu like Se inscreva no canal E tamo junto E aguardem galera Aguardem que agora Vai ter vários vídeos Vários conteúdos Desse carro aqui Então tamo junto E até o próximo vídeo E falou galera Fiquem com Deus É nóis